e aí galera beleza a pescaria hoje ele vai ser aqui nesse açude é um açude olha lá o homem onde já estava já beleza o pescaria hoje é com rede, arrasta vamos começar, o homem já está com a rede ali, vai estar preparando, vocês acompanham dele já quem não for inscrito se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo aí com todos os teus amigos pescaria do julho em ação, vamos lá, acompanha aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 E aí galera, desculpa aí, mas a câmera aí, infelizmente caiu. Entra agora tirando as brutolas. Tá normal. Tchau. 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 Aí gente, ó. É só disso. Tchau. 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 esse final aí o homem já tá indo pra casa tem as coisas pra cuidar ainda que ele cuida de alguns animais também do campo e agora vou estar mostrando que o resultado pra vocês a gente olha que coisa linda aqui olha só sepa só a gente lá para mais de palma ficando bruto só selecionado eu espero que vocês gostaram desse vídeo de hoje pescaria de arrasto pescando estilá pega um arrasto nesse açude está abandonado muito tempo parece ser um criador mas não é bom eu provo pra vocês não é tudo seco em volta os cascários aqui já teve mais água e tinha água pra cá um certo tempo atrás hoje é até camisinha do gado mas era açude agora ficou só nesse local aí que está muito fundo certo gostaram deixa o like compartilhe com seus amigos aí se inscreva no canal quem não for inscrito bom forte abraço pra todos fiquem todos com deus valeu fui bom forte